Música A comissão mista que faz a revisão do Código Estadual do Meio Ambiente se reuniu na quarta-feira para aprovar um calendário de audiências públicas que serão realizadas ainda este mês e em novembro em diferentes municípios. O objetivo é ouvir e colher sugestões da sociedade antes da elaboração do projeto de atualização do Código Ambiental que deve aliar desenvolvimento e sustentabilidade. Bem, primeiro nós ouvimos as entidades foram praticamente 30 entidades que encaminharam as suas sugestões e agora nós vamos compilar todas essas informações, essas sugestões e debater com a sociedade. Por isso nós marcamos oito audiências públicas distribuídas, espalhadas pela região oeste, meio oeste, planalto serrano vale do Itajaí, norte, sul e litoral. Nessas oito audiências públicas nós vamos ouvir eventualmente outras sugestões que não tenham sido apresentadas e a partir daí, claro, nós caminharmos para concluirmos o nosso trabalho nessa comissão mista de revisão do Código Ambiental de Santa Catarina. De acordo com o calendário aprovado, no dia 28 deste mês a comissão vai ouvir representantes de Chapecó e Concórdia. No dia 29 serão realizadas audiências públicas em Rio das Antas e Lages. Em 11 de novembro é a vez das cidades de Rio do Sul e Joinville. Em 12 de novembro o debate será na região sul e no dia 18 de novembro é a vez da Grande Florianópolis. A comissão mista também aprovou a prorrogação dos trabalhos por mais 60 dias.